Hoje eu me peguei Pensando em você Amor de verdade Não dá pra esquecer Amor de verdade Hoje que nunca esquece Boa paixão Presa nos meus sentimentos Boa ilusão Dentro do meu coração Boa paixão Presa nos meus sentimentos Boa ilusão Dentro do meu coração É assim amor de verdade Bem perto de você É assim amor de verdade Entre eu e você Hoje eu me peguei Pensando em você Amor de verdade Amor de verdade Não dá pra esquecer Amor de verdade A de que nunca esquece Boa paixão Presa nos meus sentimentos Boa ilusão Com a ilusão Dentro do meu coração É assim amor de verdade Bem perto de você É assim amor de verdade Entre eu e você Bola dona Ana Bola dona Ana Bola do meu parceiro Que só de ser tempo Bola do meu parceiro Daniel Som 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 Céu da sonho Carnaval Meu parceiro Daniel Obre Bora meu parceiro Que se me divulga Mais uma nossa Toda mulher gosta de vaqueira E de borró Vai pra maquejada Não pode picar só Vai procurar o vaqueiro Pra namorar E beber Final da vaquejada Ela sabe o que fazer Toda mulher gosta De vaqueira E de borró Vai pra maquejada Ela não pode picar só Vai procurar o vaqueiro Pra namorar E beber No final da vaquejada Ela sabe o que fazer Sucesso meu parceiro Galera, boi, cachê é grande, bora, ganciará Toda mulher gosta de vaqueiro e de porró Vai pra vaqueijada, ela não pode ligar só Vai procurar vaqueiro pra namorar e beber E na da vaqueijada, ela sabe o que fazer Toda mulher gosta de vaqueiro e de porró Vai pra vaqueijada, ela não pode ligar só Vai procurar vaqueiro pra namorar e beber E na da vaqueijada, ela sabe o que fazer E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso Ela gosta do vaqueiro, que o vaqueiro é carinhoso E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso Ela gosta do vaqueiro, que o vaqueiro é carinhoso Toda mulher gosta de vaqueiro e de forró Tua pra caguejada, ela não pode ficar só Vai procurar um vaqueiro pra namorar e beber E na da vaquejada ela sabe o que fazer Toda mulher gosta de vaqueiro e de forró Tua pra caguejada, ela não pode ficar só Vai procurar um vaqueiro pra namorar e beber E na da vaquejada ela sabe o que fazer E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso Ela gosta do vaqueiro, que vaqueiro é carinhoso E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso E ela vai, vai, vai amar gostoso Ela gosta do vaqueiro, que o vaqueiro é carinhão O nome prometor de produção, galera Vou já tomar no Piauí Ah, não para, ele é o que a galera quer curtir Pesada do Moral, vimão Em nome de sonho que você fez O Moral de Carnaval Comprei um carro velho e mandei de equipar Muntei manto de couro, DVD, teto, solar Comprei um carro velho e mandei de equipar Muntei um aroquiz e DVD, teto, solar O nome prometo, Danielson Meu parceiro só acendei gravando o meu rio Paredão, raio, muito pesquita, galera, bordo de janeiro Comprei um carro velho e mandei de equipar Comprei um carro velho e mandei de equipar Botei um aroquiz e DVD, teto, solar Aonde eu chego a novinha quer Aonde eu chego a novinha quer Aonde eu chego a novinha quer andar No meu carro velho que mandei de equipar Aonde eu chego a novinha quer Aonde eu chego a novinha quer andar No meu carro velho que mandei de equipar Comprei um carro velho e mandei de equipar Comprei um banco de couro, DVD, teto, solar Comprei um carro velho e mandei de equipar Comprei um aroquiz e DVD, teto, solar Aonde eu chego a novinha quer andar É o sininho esquema estourando, não parei não, véi Eu passei de dia e chegue assim Passei todo em produção, já tava no Piauí Comprei um carro velho e mandei em equipar O tempo acudo em couro, derretendo a de solar Comprei um carro velho e mandei em equipar O tempo acudo em couro, derretendo a de solar Onde eu chego, a mulherada quer Onde eu chego, a mulherada quer Onde eu chego, a mulherada quer andar No meu carro velho que eu mandei em equipar Onde eu chego, a mulherada quer Onde eu chego, a mulherada quer Onde eu chego, a mulherada quer andar No meu carro velho que eu mandei em equipar Comprei um carro velho e mandei em equipar O T-Banco de couro, o DVD tá de solar Comprei o carro velho e mandei equipar O T-Banco de couro, o DVD tá de solar No patamala, onde é médio, paredão Aonde eu chego, a novinha vai no chão No patamala, onde é médio, paredão Aonde eu chego, a novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Ao serviço de irmão tocando no paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Agora sim, a pisada do morão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Ao serviço de irmão tocando no paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Eu sou o CD tocando no paredão, véi Ao rio! Ó, pisada mais hoje, de mel de carro na nossa senhora Pra todo mundo dançar, véi Ao rio! Rasga, menino! O nome do homem é cacazão do gás! Deve tá muito bom aí, pra me ligar a essa hora As suas fotos não condiz O que cê tá falando agora? A chão vai junto, o amor comum Não chega a frente da nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me cometendo agora E ela tá no viva voz O que cê tá no viva voz? 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 Também o que cê tá no viva voz? O que cê tá no viva voz? O que cê tá no viva voz? Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco A novinha tá maluca, gosta de roxar sinuca A novinha tá maluca, gosta de roxar sinuca Tá com o rei, tá com o raio, que eu te sinto a calhar O beijinha da novinha, você russa quer te encontrar Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco A galera, filho, nós vai, velho! Nossa galera boa! São Bernardo! Bora, Raiane! Bota a esposa, Eliane do Pino, um abraço! Pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco A novinha tá maluca, gosta de roxar sinuca A novinha tá maluca, gosta de roxar sinuca Tá com o rei, tá com o vaio, que eu te sinto a jogar O beijinha da novinha, você russa quer te pegar Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Meu parceiro, tá assim da sorveteria, galera boa! Guiando os postos pra fundo! É pro teu rei! Bora, firmeza! Obre que pula, véi! Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Olha o abraço que a morena me deu Olha o abraço que a morena me deu Olha o abraço que a morena me deu Olha o beijo 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 que a morena me deu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, céu Estou bem digno de amor, vem me namorar, céu Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Olha o abraço que a morena me deu Olha o abraço que a morena me deu Vou deixar pra mim acontecer Olha o beijo que a morena me deu Olha o beijo que a morena me deu Vou deixar pra mim acontecer Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, céu Estou perdido de amor, vem me namorar, céu O doutor tem só encerrar A manta da Vivo, guarda aqui ao céu Seu tá só encerrado, meu parceiro Danielson Essa música é a composição de um esquema da pisada do Mourão Mais ou menos assim, hein? Um beijo sol, raia no seu rosto pela manhã A lua foi, nem vi passar a noite e eu ainda aqui Provando seu beijo, roubando seu gosto A lua me entregou Não quero parar, não quero deixar de beijar Provando seu beijo, roubando seu gosto A lua me entregou Não quero parar, não quero deixar de beijar Seu beijo é como o doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O que não acho e outra acho em você Seu beijo é como o doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer Meu mundo, minha vida, eu amo você Alô, meu parceiro, o quinário, o vião Vamos balançar com a pisada do Mourão ao vivo Vejo o sol, raia no seu rosto pela manhã E a lua foi Nem vi passar a noite e eu ainda aqui Provando seu beijo, roubando seu gosto A lua me entregou Não quero parar, não quero deixar de beijar Provando seu beijo, roubando seu gosto A lua me entregou Não quero parar, não quero deixar de beijar Seu beijo é como o doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O que não acho e outra acho em você Seu beijo é como o doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer Meu mundo, minha vida, eu amo você Provando seu beijo Provando seu gosto A lua me entregou Bora pro parceiro Rogério, galera Vou do Assis, do Miso Mourão Bora pro parceiro Gua Bandeira Bora pro CD do Diaré Vou selar o meu carro Pra correr na vaqueirada Onde tem peça de gado Quero ver sua pinga Gosto de derrubar boi Pra ver o porro gritar Vou correr que sou dela Lá no parque marata Vou selar o meu carro Pra correr na vaqueirada Onde tem peça de gado Quero ver sua pinga Gosto de derrubar boi Pra ver o porro gritar Vou correr que sou dela Lá no parque marata Lá vai ter muito porra Mulher, vai dele, montão Apisada no bolão Fazendo arretação Lá vai ter muito porra Vaqueiro todo vai faltar Vai ser boa vaqueirada Lá no parque marata Vou selar o meu carro Pra correr na vaqueirada Onde tem peça de gado Quero ver sua pinga Gosto de derrubar boi Pra ver o porro gritar Vou correr que sou dela Lá no parque marata Vou selar o meu carro Pra correr na vaqueirada Onde tem peça de gado Quero ver sua pinga Gosto de derrubar boi Pra ver o porro gritar Vou correr que sou dela Lá no parque marata Lá vai ter muito porra Onde tem peça de gado Quero ver sua pinga Gosto de derrubar boi Pra ver o porro gritar Lá vai ter muito porra Mulher, vai dele, montão Porrazão do cito esquema Fazendo agitação Essa pesada de orginal no carnaval Será falando de amor Hoje eu me peguei Pensando em você Amor de verdade Não dá pra esquecer Amor de verdade Amor de verdade Hoje que nunca esquece Boa paixão Presa nos meus sentimentos Boa ilusão Perto do meu coração Boa paixão Presa nos meus sentimentos Boa ilusão Perto do meu coração É assim amor É assim amor de verdade Bem perto de você É assim amor de verdade Entre eu e você Hoje eu me peguei Pensando em você Pensando em você Amor de verdade Amor de verdade Não dá pra esquecer Amor de verdade A de que nunca esquece Boa paixão Presa nos meus sentimentos Presa nos meus sentimentos Boa ilusão Dentro do meu coração É assim amor de verdade Bem perto de você É assim amor de verdade Entre eu e você Bora dona Ana Vai do meu parceiro Que sonha de você Vai do meu parceiro Daniel Son, son, son Son da sonho carnaval Meu parceiro Daniel Obre Bora meu parceiro Que se me divulga Mais uma nossa Olha mais uma assim Essa daqui é do meu parceiro Já quem deseja o musical De Piauí Vai começar a vaquijada E já tá tudo preparado E no meio da rola A bagunceira Tá do lado aço E o boi abra a porteira E saiu no final De bravaqueiro campeão Bota o boi pra ficar Rota e a poeira Vai suir E o boi rolando no chão O autor vai confirmar Se o boi valeu ou não A galera atuada E o boi pela truada Suíço é de sinal Que vai chamar o ar Pode chamar o ar Pode chamar o ar A pena vai queijada E nesse tal de vá Pode chamar o ar Mas todo mundo viu O bom depois da marcha Sem ruiz que nunca riu Pode chamar o ar Pode chamar o ar A pena vai queijada E nesse tal de vá Pode chamar o ar Mas todo mundo viu O boi da vaca Sem ruiz Cadê? Sem ruiz Vai começar a vai queijada E já tá tudo preparado Já voltei no meu cavalo A baguncheira Tá do lado da sua E fui abrir a porteira Saiu no final de bravaqueiro Campeão Bota o boi pra pegar Onde a poeira vai subir E o boi rolando no chão O botão vai confirmar Que o boi roleu no ar A galera atuada O boi de pé na truada Suíço é de sinal Que vai chamar o ar Pode, 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 pode Pode chamar o ar A pena vai queijada E nesse tal de vá Pode chamar o ar Mas todo mundo viu O boi da parte Sem ruiz que nunca riu Pode chamar o ar Pode chamar o ar A pena vai queijada E nesse tal de vá Pode chamar o ar Mas todo mundo viu O boi da parte Sem ruiz que não caiu Cadê seu ruiz? Deu certo ou não deu? Passou de que você Desgrava do tudo Olha meu parceiro Daniel Son Carnaval Pra São Filho Nasci, passei, vaqueiro Me criei no meio do gado Pra derrubar boi Toda maqueijada Nasci, passei, vaqueiro Me criei no meio do gado Pra derrubar boi Toda maqueijada Sucesso meu Tô batendo, chá, guia Desenho musical Melhor forró do Piauí Olha meu parceiro Cris me divulga Sou de CD Na Runtura ao Rio Nasci, passei, vaqueiro Me criei no meio do gado Pra derrubar boi Toda maqueijada Nasci, passei, vaqueiro Me criei no meio do gado Pra derrubar boi Toda maqueijada O pão da maqueijada É uma banda de forró Passar toma gelada Até congela o fogão O pão da maqueijada É botar o corujão Pegaram a novinha E levar pro caminhão A cruz de milha No revoque O solzão no paredão O isqueira de burro Derramando pelo chão A novinha fica louca Pra subir no paredão A cruz de milha No revoque O solzão no paredão O isqueira de burro Derramando pelo chão A novinha fica louca Pra subir no paredão Cuca na matraca Capricha nas escoras Pega o rabo No garrote E sapeca Na gaiola Cuca na matraca Capricha nas escoras Pega o rabo No garrote E sapeca Na gaiola Paredão Chapoli Tocando a pisa Na mais hora Girava O caramba Oceará Ô treino e pula Vé Olha o parceiro DJ Jande A coxa Meu rei Nasci Passei vaqueiro Me criei No meio do gado Pra derrubar boi Toda vaqueijada Nasci Passei vaqueiro Me criei no meio do gado Pra derrubar boi Toda vaqueijada O pão da vaqueijada É uma banda de morrão Na sátua Mais relada Até correla O mamã O pão da vaqueijada É botar o olho no chão Pegaram a norrinha E levar pro caminho Paco de mina No refoco E o solzão No paredão O uísque O uísque Red Bull Derramando Perujão A laulinha Viga louca Pra subir no paredão Tapa de mina No refoco E o solzão No paredão O uísque Red Bull Derramando Perujão A laulinha Viga louca Pra subir no paredão Putuca na matraca Capricha nas estouras Pega o rabo No garrón E sapeca na gaiola Putuca na matraca Capricha nas estouras Pega o rabo No garrón E sapeca na gaiola Sucesso nosso, meu velho Bora meu parceiro Algo de esquenta Bacrava Essa é nossa, velho Meu parceiro Alçã 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 Os caban dizem que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró Ele vai comer poeira Os caban dizem que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró Ele vai comer poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Calou, tá alucinado Tá cheirando pó Tá rolando a linda O nosso forró Na poeira da botina Tá cheirando pó Tá cheirando pó, tá louco, alucinado, ele tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando helenolina, tá louco, alucinado, consolado da budina Bora, Daniel, sol, sol, sol Se apisar, tem mais marina, meu carnaval, senhora Alri Os cabos dizem que o forró dele é melhor, eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira, o nosso forró ele vai comer poeira Os cabos dizem que o forró dele é melhor, eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira, o nosso forró ele vai comer poeira Tá cheirando pão, tá cheirando pão, tá louco, tá alucinado que ele tá dançando só Tá cheirando pão, tá rolando adrenalina, tá louco, tá alucinado, consolado da botina Tá cheirando pão, tá cheirando pão, tá louco, tá alucinado, que ele tá dançando só Tá cheirando pão, tá rolando adrenalina, tá louco, tá alucinado, consolado da botina Ô, pesada, velho, bora o spread de produções Bora duas produções, bora uma produção, galera, boa Que faz a produção da pisada, mas já virou meu carnaval ceará Bora meu parceiro, Tito Divulgações Toque, toque, sanfoneiro É a mais nova música de pisada do Mourão A ver pra você curtir, tá sapo a boa Pra o som que ser desgravado ao vivo Toque, toque, sanfoneiro Tô aqui trabalhando O fone vai rolando e a mistura é balançar Toque, toque, sanfoneiro Que todos querem dançar Essa pisada é boa, é boa pra balançar E toque, toque, sanfoneiro Tô aqui trabalhando O fone vai rolando e a mistura é balançar Toque, toque, sanfoneiro Que todos querem dançar Essa pisada é boa, é boa pra balançar Bora meu parceiro, Paulão Jipeitosa, açaí e oceitosa Ei, Sampa! Sou o cara do norte, nascido no sertão Eu não sou doutor, diploma tenho dão Eu sou forrozeiro, trabalhador da roça Sempre levo meu radinho pra ouvir forró E quando toco chinelado, faço o chão, levanta a porra E todo mundo se agita querendo dançar forró Toque toque, chanfoneiro, tô aqui trabalhando O fôlei vai rolando e a mistura é balançar Toque toque, chanfoneiro, que todos querem dançar Essa pisada é boa, é boa pra balançar Toque toque, chanfoneiro, tô aqui trabalhando O fôlei vai rolando e a mistura é balançar Toque toque, chanfoneiro, que todos querem dançar Essa pisada é boa, que vem lá do Ceará Pode ler o parceiro, o Francisco Mamotos e o São Benedito Para o céu, Zé, na bola, vamos ver Pisada boa, pisada do borão, ao vivo pra você curtir Sou um cara do norte, assino no sertão Eu não sou doutor, diploma tenho não Eu sou forrozeiro, trabalhador da roça Sempre levo meu gatinho pra ouvir forró E quando toco chinelado, faço o chão, levanta a porra E todo mundo se agita doido pra dançar forró Toque toque, chanfoneiro, tô aqui trabalhando O fôlei vai rolando e a mistura é balançar Toque toque, chanfoneiro, que todos querem dançar Essa pisada é boa, é boa pra balançar Toque toque, chanfoneiro, tô aqui trabalhando O fôlei vai rolando e a mistura é balançar Toque toque, chanfoneiro, que todos querem dançar Essa pisada é boa, que vem lá do Ceará Eita coisa boa! Bora, Piauí do meu agrado! Bora, listou costa! Que bom! Vamos balançar! Eita, Piauí do meu agrado! Bora, meu parceiro Ronak! Bora, meu parceiro Elvelto Medeiro! Bora, Eric Medeiro! Bora, meu parceiro Gino São Barros! E a show, Zé Vé, cara, é boa, tem esse mundo! Teu a beiradinha um, teu a beiradinha dois Teu a dançando em casa, a pisada chegou depois Essa é a nova dança que chegou para ficar E a dança no caladinho que a galera vai dançar Teu a beiradinha um, teu a beiradinha dois Teu a dançando em casa, a pisada chegou depois Essa é a nova dança que chegou para ficar E a dança no caladinho que a galera vai dançar Só no paladinho, paladinho, paladinho Só no paladinho, paladinho pra você Só no paladinho, paladinho, paladinho Já de noite não vai até amanhecer Só no paladinho, paladinho, paladinho Só no paladinho, paladinho pra você Só no paladinho, paladinho, paladinho Já de noite não vai até amanhecer Bora meu parceiro pra cima, bota um Deu a beiradinha um, deu a beiradinha dois Deu a dançada em casa, a pisada chegou depois Essa é a nova dança, que chegou para a pique Deu a dança no coladinho, que a galera vai dançar Deu a beiradinha um, deu a beiradinha dois Deu a dançada em casa, a pisada chegou depois Essa é a nova dança, que chegou para a pique Deu a dança no coladinho, que a galera vai dançar Só no coladinho, coladinho, coladinho Só no coladinho, coladinho pra você Só no coladinho, coladinho, coladinho E a noiteira vai até amanhecer Só no coladinho, coladinho, coladinho Só no coladinho, coladinho pra você Só no coladinho, coladinho, coladinho E a doideira, vai a Gama e Zé Bora meu parceiro, nós vamos vencer lá Minha tia Flávia, um cara de boa de São Paulo Bora, Vílio Moraes Ô, negócio bom Se avisar com a Jovem da Boca, na Valceará Abraçar todos vocês que curtem Fique bem novinho, Fique bem novinho Fique bem novinho, a mulherada pira em mim Fique bem novinho, Fique bem novinho A novinha fica louca na barriga de tanquinho Eu não tenho culpa de ser filho de matrão Tá insorado, na conta tem um milhão Aqui é só loujura, é só ostentação Sonho em CD tocando o paredão Eu não tenho culpa de ser filho de matrão Tá insorado, na conta tem um milhão Aqui é só loujura, é só ostentação É avisado, é tocando o paredão É Rique bem novinho, Rique bem novinho A mulherada pira em mim É Rique bem novinho, Rique bem novinho A novinha fica louca na barriga de tanquinho Riqui bem novinho, riqui bem novinho Riqui bem novinho, a mulherada tem em mim É riqui bem novinho, riqui bem novinho A novinha fica louca na barriga de tanquinho Bala meu parceiro, Salo Rodrigues Rosa Flash Boys Sucesso meu parceiro, Salo Rodrigues Eu não tenho culpa de ser filho de vagão Tá estourado, na conta tem um milhão Aqui é só loucura, é só ostentação É a pisada tocando no paredão Eu não tenho culpa de ser filho de vagão Tá estourado, na conta tem um milhão Aqui é só loucura, é só ostentação É a pisada tocando no paredão É riqui bem novinho, riqui bem novinho Riqui bem novinho, a mulherada tem em mim É riqui bem novinho, riqui bem novinho A novinha fica louca na barriga de tanquinho É riqui bem novinho, riqui bem novinho Riqui bem novinho, a mulherada tem em mim Riqui bem novinho, riqui bem novinho A novinha fica louca na barriga de tanquinho Chegou, chegou, chegou o vaqueiro rei Ronde de borró, vaque já deu todo bem Chegou, chegou, chegou o vaqueiro rei Ronde de borró, vaque já deu todo bem Chegou o vaqueiro rei, chegou o vaqueiro rei Ronde de borró, vaque já deu todo bem Chegou o vaqueiro rei, chegou o vaqueiro rei Ronde de borró, vaque já deu todo bem Chegou, chegou, chegou o vaqueiro rei Ronde de borró, vaque já deu todo bem Ronde de borró, vaque já deu todo bem Ronde de borró, vaque já deu todo bem Chegou, chegou o vaqueiro rei Ronde de borró, vaque já deu todo bem 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 São Paulo, bora assim ó Eita, pisada do morão Entrando esse swing pra fazer você mexer Eita, pisada do morão Eita, tudo swing bom Eita, pisada do morão Entrando esse swing pra fazer você mexer Meu parceiro só quis ser desgravando Tudo ao vivo Vai! Eu não fico aqui parado Não vou aqui dançar Pisada do morão Tá chegando pra quebrar Entrando no swing E a pisada é forte Não gosto de forró Vou aqui dançar Tá cheio de gatinha Dançando pisadão Quem entra nessa dança Não quer sair mais não Vem a Juliana E o que sabe dançar Sobe, desce a mudinha E não para de dizer Eita, pisada do morão Eita, que swing bom Eita, pisada do morão Entrando esse swing pra fazer você mexer Eita, pisada do morão Eita, que swing bom Eita, pisada do morão Entrando esse swing pra fazer você mexer Eita, pisada do morão Tira uma boa assim ó, vem dançar, vem dançar, rebolar, rebolar, tô aqui de prontidão, vem dançar, um batidão. Vem dançar, vem dançar, rebolar, rebolar, tô aqui de prontidão, vem dançar, um batidão. Vim, é conheco, toque, assalcunão, essa lapada voa de pó, vim, é conheco, voa até o chão, já conquistou meu coração. Vim, é conheco, toque, assalcunão, essa lapada voa de pó, vim, é conheco, voa até o chão, já conquistou meu coração. Vamos dançar, vamos dançar! Eu, 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 eu. Vá no Rio da Safarra! Olha a gente, vamo, farraneirão! Cachoeira grande! Olha o meu povo de Cachoeira grande, vamos dançar assim ó! Meu povo de Pedro II! Vem dançar, vem dançar, rebolar, rebolar, tô aqui de prontidão, vem dançar, um batidão. Vem dançar, vem dançar, e rebolar, rebolar, tô aqui de prontidão, vem dançar, um batidão. Vim, é conheco, toque, assalcunão, essa lapada voa de pó, vim, é conheco, voa até o chão, já conquistou meu coração. Vim, é conheco, é conheco, toque, assalcunão, essa lapada voa de pó, vim, é conheco, voa até o chão, já conquistou meu coração. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Meu parceiro, pra cima! Pra cima, Motos de São Benedito! Bração pra você, meu parceiro! Bora, Ruzinho! Leijonei da Unifreus, vamos balançar com pisada no moral, meu parceiro! Bora, Zé Ojeira!